Fala família marceneiros! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a forma na qual foi construído aqui o meu sistema de elevação pra armário aéreo as medidas, o porquê que eu deixei aqui umas determinadas folgas, tá? E assim gente, a forma na qual eu levanto aqui tanto um armário inferior se fosse estilo pra gabinete ali como também esse sistema de elevação pra armário aéreo Então assim, eu vou aproximar pra gente estar tentando entrar nos detalhes dessa peça aqui porque tem alguns inscritos que estão me questionando a respeito das medidas que eles foram construídos e também aí no grupo, tá? Vamos junto nessa daí galera, bora! Bom, o primeiro passo aqui foi construído de que forma? Eu montei ele ao contrário, ele faz o afastamento das duas peças aqui no caso entendeu? Então ele não vai fazer a prensagem lembrando que ele vai fazer o oposto, certo? Então, o que eu fiz? Eu fiz diminuir aqui e limitei aonde ele já teve o seu tamanho aqui já não tem como ficar menor que isso então na hora de construir o meu suporte de elevação eu já tomei isso aqui com o princípio de medida 140 milímetros então eu estava ciente que eu tinha que deixar aqui dentro desses vãos aqui com 150, 140 milímetros ele entra ali dentro e aqui eu já começo a fazer o levantamento da base aqui aérea é importante o que, ó, cheguei ali no limite após colocar ali já na determinada altura que está no nível o meu material ali eu venho e trago o manípulo pra quê? É aquilo que eu falei se isso daqui acabar, não sei, né? a estrutura, dependendo também muito da marca do seu sargento a ser utilizado mas se ele acabar cedendo aqui algum ponto, alguma coisa devido ao peso eu já tenho aqui uma outra resistência pra suportar esse peso liberando o manípulo aqui, ó a peça já começa a descer entendeu? aí com o peso ali ela vai, lógico, né? empurrar pra baixo certo? eu criei esses manípulos tá? pra não ficar entrando embaixo ali de uma peça aérea às vezes com tamponamento acaba meio que ganhando maior estrutura e peso no material então pra gente não correr risco eu coloquei aqui uns manípulos pra também acabar ajudando e ele não acabar cedendo ali na hora que ele estiver executando um trabalho certo? então eu tenho um manípulo aqui, ó e após ele solto eu consigo fazer abaixar a base dele isso daqui foi construído como, pessoal? vou passar a medida pra vocês aí que me perguntaram também vocês já vão lógico, não precisa ser necessariamente nesse tamanho mas você já vai tendo como base pra o seu aí, ó eu tenho aqui 180 milímetros, tá? de largura e uma peça aqui de 350 as duas iguais tá? com 350 por 180 isso aí vai ser importante eu já vou mostrar por quê isso daqui eu colei meio que pra que pra que ele não venha ficar criando alguma falta de estrutura permanecer estático ali na hora que ele estiver realizando a elevação do nosso módulo um MDF aqui no caso de que que ele vai fazer? vai correr com um MDF aqui dentro então eu tenho que fazer no formato ali como se fosse fazer uma uma gaveta ali dentro vamos dizer, ó eu tenho 50 milímetros aqui coloquei um MDF de 15 parafusado, tá vendo? parafusado aqui e um outro menor aqui só que vocês perceberam aí que no vídeo lá como eu fiz eu acabei colocando cavilha é necessário? não você pode colar e parafusar que vai ter essa mesma estrutura eu fiz isso daí por via de segurança pra que isso daqui não venha também, igual eu falei na hora de um peso acabar me decepcionando outro aqui, ó ele também é bem justo e fitado para que ele fique escorregando aqui dentro por isso que eu dei esses acabamentos aqui pode ver que tem parte aqui que está crua mas pelo menos na parte onde vai haver o atrito das peças ali dentro eu passei uma fita nela para poder ficar mais suave aqui o seu desliso e o desempenho na hora de fazer a elevação certo? então beleza está aqui gente, muitas vezes a gente vai pendurar ah, eu não preciso disso eu coloco uns caixotes mas isso também pode acontecer quando você pendura um armário aéreo no qual você só põe num caixote essa bucha aí de fazer a fixação dependendo da parede ela pode pegar o seu módulo aéreo e forçá-lo um pouco para baixo ou para cima onde depois você não consegue fazer a remoção daquela peça que você fez o apoio entendeu? aí acaba até prejudicando o seu caixote muitas vezes eu acabava usando até aqui mesmo antes de construir isso daqui um fundinho de 6mm ali ou até um papelão para poder tirar a peça depois sem prejudicar tanto a peça de apoio como a base que está sendo suportada em cima do nosso sistema de elevação aqui certo? então o que isso daqui nos possibilita? na hora que você fez a fixação ali do aéreo entendeu? você colocou lá e ele deu aquela prensagem ali vamos dizer após a fixação na parede você consegue vir aqui no manípulo soltar o manípulo abaixar a peça cuidadosamente ali e retirá-la de forma que a outra fica fixa em cima grande desse jeito ele nos possibilita uma estrutura melhor para a gente estar pendurando o móvel existe uma outra altura aqui também que você pode colocá-la aqui colocar essa base aqui em cima por segurança travar os dois aqui com o sargento e realizar a elevação dos dois lembrando também de sempre fazer o travamento dos manípulos aqui ok? vamos lá outra forma de usá-lo também vou deixar uma aqui no chão para ficar mais fácil uma outra forma de usá-lo muitas vezes você tem ali no cliente ali uma às vezes já tem uma geladeira e você coloca um papelão em cima da geladeira algum apoio em cima da geladeira e mesmo assim você vai colocar o aéreo você não vai mais conseguir usá-lo de forma que ele vai ficar aqui fazendo essa elevação então aqui eu faço assim gente posso colocar a peça apoiada dessa forma vem no qual eu vou mostrar para vocês também esses pezinhos de apoio que a gente faz muito por um inferior tá ó esses pezinhos já vem aqui ó então o importante de ter a mesma altura nisso daqui é esse tipo de nível que aí eu consigo chegar aqui e realizar a regulagem deles ó eles começam a suspender também por maior que seja o pesado a peça se eu precisar colocar um na frente do outro entendeu mas sem fazer muita muita arapuca aí para vocês ficarem entrando embaixo já fiz assim também entendeu e lembrando fez a fixação você consegue depois recuar a altura deles e removê-los sem prejudicar nem a peça de sacrifício que muitas vezes pode ser até um utensílio lá da pessoa se for uma geladeira que você forrou mas você não pode exercer também muito peso na casa do cliente tem que se tomar cuidado mas eu prefiro apoiar do que muitas vezes acabar arrastando a geladeira de um cliente lá porque é uma geladeira pesada às vezes está nos pisos é muito processo isso daí tudo é na hora que a gente está executando o trabalho ali tá bom então fica essa forma aqui pode ser usado já vocês viram aí de três a quatro maneiras agora como que a gente faz a elevação nenhum para um gabinete um móvel inferior que eu vou mostrar para vocês também mas antes de chegar ali no inferior vou explicar para vocês aqui o sistema que eu vi também muito usado desde o amigo Robson lá é esse sistema de pé aqui gente que seriam os pezinhos niveladores o que eles nos possibilitam aí você vai fazê-los de forma que eles vão ficar aí tipo um centímetro estourando aí um centímetro né os dez milímetros menores do que a altura do seu rodabase para que para que você possa ajustá-lo ali embaixo do armário depois então entra com eles eu achei interessante esse daqui porque eles são sextavados então era uma chave aqui acho que de 21 milímetros e eu conseguia fazer a regulagem mesmo que eles ficassem ali às vezes muito longo para o braço alcançar naquele determinado ponto então eu vinha com a chave e conseguia fazer a regulagem desses daqui tá e não ficava preso só rodando tendo que levantar e ficar rodando o pezinho ali com a chave você tem mais apoio e até mesmo para criar assim uma estrutura para você estar levantando tá bom então acaba colocando isso daqui embaixo mesmo ali das vamos supor ali dos fiancos mesmo do armário você usa isso daqui como apoio e depois o cliente vem com a pedra e coloca a pedra lógico que não precisa colar aqui não tem problema isso aqui você não vai ficar preso de profundidade certinha de armário então o cliente pode colocar isso daqui recuado ali depois o rodabase vai ser criado um outro apoio para ele elaborar certo então a gente tem esse sistema de pezinho aqui agora eu vou estar mostrando para vocês também o outro tipo de apoio que é o pezinho inferior para a gente acabar levantando o gabinete sem usar essa forma existem mais duas possibilidades aí eu vou estar colocando aqui e a gente vai estar aproximando a câmera para vocês entenderem a maneira que eu realizo isso daqui aqui ó eu tenho vários tipos de suporte vamos entrar aqui nos pezinhos de plástico o que acontece aqui ó a gente vai ter lá o apoio você nunca vai colocá-lo no meio para que? para que não estrague a estrutura do seu móvel aí então você vai colocá-lo sempre próximo às bases de sustentação onde você colocou os parafusos aqui do armário de preferência até neles mesmo no fianco aí você colocando aqui o que vocês vão fazer aqui ó a gente lembrando que a gente já tem a pedra em cima do armário então a gente coloca isso aqui vai fazendo o ajuste até ele encostar na pedra rodou ele vai suspender esse armário vai mudar o nível do armário faz dos dois lados ali a sustentação do armário fixa na parede lembrando o que? que se ele forçou como que você vai retirar? desrosqueando vamos supor que ele já está fixo em nenhum momento você acaba prejudicando o móvel do cliente ali ó ó ele sai livre entendeu? depois do ajuste um outro sistema também é a mesma coisa é você ter dependendo da altura é você ter os próprios grampos já montados de forma invertida e você consegue colocá-los aqui ó pode já chegar ali só que isso também vai mudar conforme o peso tá? lembrando que vai ser mais pro canto consegue ó levantar o armário dependendo da altura você consegue entrar com esses certo? então aí tem esses tipos também de sistema e já aquele pezinho no qual eu falei vai entrar com ele totalmente lá embaixo do móvel esse daqui você vai deixar ali no cliente então procure colocá-lo sempre nas emendas aqui onde você vai fazer a regulagem ó que eu tenho aquele sextavado que eu consigo vir aqui e rodar com a chave certo? então vou tirar aqui então essas são as dicas pessoal pra vocês estarem realizando aí as elevações galera espero que tenha ficado claro aí pra vocês a forma construída aqui tá? do sistema de elevação o porquê foi feito dessa forma aqui quanto de folga deixei aqui quanto que ele tem de espessura o porquê isso daí lembrando que você vai construir conforme o sargento que você tiver aí em mãos beleza? então vou ficando por aqui vou guardar essa bagunça e aí espero que vocês tenham entendido e de sucesso aí no de vocês beleza? qualquer coisa estou aí no grupo dos marceneiros em foco e a gente tá sempre produzindo algo assim pra vocês aí voltado pro marceneiro e eu só tenho a agradecer a colaboração de vocês aí galera brigadão fala família marceneiros beleza? no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí a forma que foi construída aqui o meu sistema de elevação tanto pra armário superior como armário inferior as formas na qual eu utilizo eu vou estar mostrando